E aí meu amigo, você é o rapaz do anúncio lá do Elixir? Opa, sou eu mesmo, você é lá esse aqui, ó Vixe, Mário Trinta da bexiga na tela Não, é por isso que eu ofereci barato, né Botei lá três e duzentos, mas eu lhe dou por três E tem um detalhe também, a bateria tá sessenta por cento, viu A ver, Mário, o tanto que eu vou gastar Sabe que não é todo mundo que mexe nessa tela, né Que é isso, qualquer canto os caras ajeitam isso aí, ó Só uma tela dessa é mais de mil conto, viu Dá certo não, mano Fazer o seguinte, eu dou por dois e oitocentos Nem eu, nem você, eu vou pagar dois e duzentos Que é a dor de cabeça que eu voltei com esse celular aqui Apoio fechou Essa tela é a bateria, tu quer original ou similar? Não, tu não consegue trocar só o vídeo, não E a bateria tu bota uma xing-ling mesmo Agora, fazendo esse serviço aí, dá pra ver que o celular já foi aberto? Apoio consigo fazer do jeito aqui, que não dá pra perceber não, porquê? Não, não, nada não, pode fazer, viu Meu amigo, aqui nunca foi aberto, o celular aqui é de vitrine, olha aí E o que deu nada a vitrine? Tu nunca foi numa loja não, hein A vitrine lá, o celular que fica assim Esse aí é um daqueles, doido Rapaz, quanto é que é um bicho desse? Pra você que é meu amigo Eu quero ver você andando de iPhone Eu vou dar por cinco mil Você é um irmão A amizade é tudo É citar sem esperar Alemoto Na nitroca dessa união